Olá, caros alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de Química do Aprender Mais. Eu sou Pedro Campelo e irei trabalhar com vocês na aula de hoje a estrutura atômica. Nós precisamos conhecer as partículas constituintes do átomo e como representá-las. Dessa forma, fica mais fácil de entender a Química. Graças aos mais recentes conhecimentos desenvolvidos pela ciência sobre as partículas elementares, foi possível esboçar uma história do universo desde os primeiros farrapos de tempo depois do Big Bang. Imediatamente após a grande explosão, durante um tempo muitíssimo mais breve que um piscar de olhos, o universo nascente se lança a uma frenética expansão exponencial, denominada inflação. No fim do período inflacionário, a energia do vazio gera um caldo de quarkas, elétrons, neutrinos, pótons e suas antipartículas. O nascimento dos nêutrons e dos prótons, no instante seguinte, determina a combinação química do universo. No fim do terceiro minuto, com o surgimento de núcleos de hidrogênio e de hélio, 98% da massa do universo se havia constituído. Depois de 380 mil anos, os átomos de hidrogênio e de hélio nascem da união dos elétrons com os núcleos de hidrogênio e de hélio. A partir daí, o universo dispõe de materiais para fabricar galáxias e estrelas. Quando refletimos sobre o surgimento do universo e sua expansão, nos recordamos que nós, seres humanos, somos apenas poeira de estrelas. Quando falamos que somos fragmentos de estrela, poeira das estrelas, nós estamos fazendo uma comparação de que nós somos constituídos por partículas muito pequenas. E essas minúsculas partículas nós denominamos átomos, que hoje nós já sabemos que são partículas constituídas ainda por outras partículas menores, que podemos chamá-las de partículas fundamentais e partículas elementares. Hoje, iremos trabalhar exatamente essa constituição do átomo, que são os prótons, nêutrons e elétrons, basicamente para a gente poder entender melhor os conceitos básicos da química. Criar um modelo químico que melhor representa os fenômenos que ocorrem na escala atômica sempre foi um desafio para os pesquisadores. Conheça alguns dos mais importantes modelos químicos. Para entendermos melhor a evolução dos modelos atômicos, nós temos o modelo de Dalton, que é considerado uma esfera minúscula, maciça e indivisível, onde nós podemos comparar, então, a uma bola de sinuca. Esse foi o primeiro modelo atômico. Em seguida, com a evolução das pesquisas, nós podemos mostrar o modelo de Thomson, onde ele diz que, na verdade, o átomo é uma partícula positiva, uma esfera positiva, onde tem partículas negativas incrustadas. Nesse modelo, então, a gente já começa a mostrar que o átomo, não como Dalton falou, e sim tem uma parte positiva e uma parte negativa. Em seguida, nós podemos observar aqui o modelo de Rutherford, onde mostra que o átomo seria uma espécie de um sistema planetário, onde nós temos um núcleo positivo, né, e os elétrons em volta, ao redor desse núcleo, comparado exatamente ao sistema planetário, que é o modelo de Rutherford. Com a evolução dessas pesquisas, Bohr veio aprimorar o modelo de Rutherford, mostrando que, na verdade, os elétrons, eles comportam-se em órbitas circulares, né. Veio mostrar que o elétron tem uma energia que, na verdade, ele vai estar com essas órbitas circulares ao redor do núcleo, tá. Em seguida, nós podemos apresentar o orbital de Sommerfield, os orbitais, órbitas elípticas, onde este modelo tem uma evolução maior, né, que mostra os elétrons não mais em órbitas circulares, e sim em órbitas elípticas, o que se aproxima mais do modelo atual, que seria a teoria dos quarks, onde nós podemos sugerir a existência de partículas elementares. Nós sabemos da existência dos prótons, dos nêutrons, dos elétrons, mas essas partículas elementares, como os léptons e os quarks, eles seriam os constituintes das partículas prótons e nêutrons, e assim nós teríamos essa teoria atual, que é a teoria dos quarks, para finalizar a evolução dos modelos atômicos.